Há uma semana que eu estava viajando Quando voltei encontrei a casa vazia E eu fiquei quase louco e festecito Saí correndo à procura do meu bem E ao saber o que tinha acontecido Meu amor tinha partido à procura de outro alguém Saí correndo até a estação Para saber notícia do meu bem Quando encontrar eu quero esclarecer Que tudo isso foi conversa de alguém Meu Deus do céu, o que foi acontecer Só você pode saber E olhe por mim também Dizem que o homem não chora por amor Mas eu confesso que minha vida é chorar Voltei pra casa quase louca e festecito A esperança é que um dia ela vai voltar Quando voltar pode bater na minha porta Que eu te esperarei aqui no mesmo lugar